Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Gestor da Secretaria de Cidades deve devolver dinheiro aos cofres do Estado. Contas anuais referentes a 2015 do Consórcio Intermunicipal Portal do Araguaia são aprovadas. Responsabilização de agentes públicos e privados é tema de capacitação. Agora, no TCA Notícias. A primeira Câmara de Julgamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou as contas de 2015 da Secretaria de Estado de Cidades. A atual gestão da pasta recebeu determinação e gestor terá que devolver valores aos cofres públicos. Durante sessão da primeira Câmara de Julgamento, os conselheiros analisaram as contas de 2015 da Secretaria de Estado de Cidades, sob gestão de Eduardo Quileto. A auditoria realizada nas contas identificou que, no ano passado, a Secretaria apresentou uma receita arrecadada de R$ 131 milhões. Desse total, a pasta gastou R$ 66 milhões. As contas da CECID foram julgadas regulares pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, mas o relator do processo fez determinação à atual gestão para a devolução de recursos aos cofres municipais. O processo é da relatoria do conselheiro José Carlos Novelli, que teve o seu voto lido pela conselheira substituta Jaqueline Jacobsen. Voto ainda no sentido de determinar ao gestor que restitua aos cofres do Estado o montante devidamente atualizado de R$ 325,42, com recursos próprios, em razão dos juros e multas incidentes sobre pagamentos com atraso de faturas de energia elétrica e de telefonia fixa. Determinar que execute os termos de ajustamento de gestão celebrados ao longo do exercício de 2015, observando, sobretudo, os cronogramas e prazos estabelecidos. Aplicar a multa ao gestor no valor de 12 UPFs, conforme a íntegra do voto, e as demais determinações que constam dos autos. E em sessão da 2ª Câmara de Julgamento do TCE, as contas anuais do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, Portal do Araguaia, relativas ao exercício de 2015, foram consideradas regulares com recomendações legais. Veja os detalhes. As contas foram julgadas regulares na gestão de Aparecido Marques Moreira, coordenador do consórcio e prefeito do município de Ribeirãozinho. referentes à gestão municipal ao exercício de 2015, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, o Portal do Araguaia. O relatório constatou algumas irregularidades que não causaram prejuízos ao erário municipal. Mesmo com aprovação, o relator impôs determinações à instituição, dentre elas que se firme um termo de cooperação técnica entre o consórcio intermunicipal e o município de Ribeirãozinho, num prazo de 60 dias e que se elabore um plano anual de auditoria interna. O relator do processo, o conselheiro substituto, Isaías Lopes da Cunha, após análise de defesa, julgou regular com determinações legais. Em face do exposto, acolho em parte o parecer ministerial e apresenta a proposta de voto no sentido de julgar regulares com determinações legais as contas anuais de gestão do consórcio intermunicipal de desenvolvimento econômico, social e ambiental do Portal do Araguaia, exercício de 2015, sob a responsabilidade do gestor senhor Aparecido Marques Moreira, aplicar multa ao gestor no valor de 10 UPF, conforme as determinações constando a proposta de voto. Confira agora os detalhes da pauta de julgamento da sessão ordinária do Tribunal Pleno desta terça-feira. O Pleno do Tribunal de Contas vai apreciar cerca de 20 processos, dentre eles, as contas anuais de 2015 da Prefeitura de Marcelândia e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. Os conselheiros analisam também representações, como a da Prefeitura de Barra do Bugres e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, assim como recursos, elaborados pela Secretaria de Estado de Gestão e Fundo de Previdência de Tabaporã. Além disso, o Tribunal de Contas responde a processo de consulta elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda. A sessão ordinária do TCE de Mato Grosso acontece toda terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, e é transmitida ao vivo pelo portal do Tribunal de Contas e também pelo canal 30 da TV Assembleia. Servidores e auditores do TCE participaram do curso de qualificação responsabilização de agentes públicos e privados perante os tribunais de contas pela ótica do auditor e do auditado. Acompanhe como foi. O curso de capacitação, responsabilização de agentes públicos e privados perante os tribunais de contas, foi oferecido pela Escola Superior de Contas do TCE e ministrado pela consultoria Jan Jurídica, trazendo como facilitador Odilon Cavallari, auditor do Tribunal de Contas da União. Vamos ver aqui as regras e os princípios que devem ser observados pelos tribunais de contas para que eles possam imputar alguém a prática de um ilícito e impor-lhes as respectivas consequências jurídicas, que são a condenação à reparação de dano erário e as sanções previstas na legislação. A capacitação faz parte da agenda de formação e qualificação permanente dos servidores do TCE. Tem como objetivo aperfeiçoar a capacidade dos auditores para apurar as responsabilidades de agentes públicos e privados em eventuais irregularidades na execução de processos administrativos e financeiros e apontar as providências adequadas a serem aplicadas em cada caso. O curso é ministrado de forma expositiva e com debates sobre as questões, trazendo inúmeros exemplos e farta jurisprudência tanto da Corte de Contas quanto do STF e STJ. Para o servidor Eduardo Ferraz, a capacitação tem grande relevância para a fiscalização dos processos administrativos. Tem uma aplicação prática muito grande nas auditorias porque todo e qualquer dano apurado dentro dos órgãos municipais e estaduais eles precisam conter a correta responsabilização. Então, dentro dos processos de fiscalização, as equipes vão poder identificar os reais causadores das irregularidades. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas você confere em nosso portal, no endereço eletrônico www.tce.mt.gov.br. Uma ótima semana e até amanhã. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.